Fala aí galera, você como eu, é Lu, o Drywall. Pessoal, antes de qualquer coisa, já quero pedir para você dar o like. Vou fazer um vídeo aqui que vai te dar uma ideia muito legal, tá? Eu vou te mostrar aqui uma ferramenta da Inho. Mas vou fazer algo bem legal com essa ferramenta que eu acho que você vai gostar muito do resultado da ideia. Tá ok? É uma dica aí, tá? A ferramenta não é para Drywall, a gente vai mostrar aqui agora, tá? É uma serra tico-tico, tá ok? A bateria. Como vocês, mais uma vez, como vocês podem notar, essa ferramenta é da linha Power Exchange, como está aqui. E ela não vem com a bateria, tá ok? Isso é uma estratégia da Inho, para que você possa comprar várias ferramentas mais barato usando uma só bateria, ok? E o nome dessa ferramenta, o Alexandre vai filmar aqui, tá? Para você poder procurar ela. Tejs18-Lisolo, tá? Tejs-Lisolo. Dá uma filmada aqui perto aqui, meu dedo ficou na frente não. Eu pego aí. Bate até uma foto. Bateu? Então, a gente vai mostrar como você pode utilizar essa ferramenta aqui no Drywall. Tá ok? Bora lá. Pessoal, bora lá. Aqui eu vou fazer algo bem provisório, algo aqui, só para vocês poderem ter uma ideia, tá? Nós pegamos esse pedaço de placa aqui, usada, né? Um pedaço de placa usada. Vou desenhar aqui o... Dá uma segurada. Então, pessoal, eu desenhei aqui um círculo, né? A gente poderia agora, sei lá, poderia fazer um outro círculo por cima, tá entendendo? Bitano número 8. Poderia criar algo assim. Vamos lá, fazer uma ideia aqui. Vai, amanhã, consegui desenhar o mesmo hoje desse lado. Um pouco diferente. Bem diferente, né? Está bem marrado. Mas, isso aqui é provisório, tá? Então, vamos lá. Faz de conta que isso aqui é um gato. Faz de conta que eu estou fazendo um trabalho para o pet shop e eu vou cortar aqui, tá? Será que o gato teria o gosto, a face dele, mas assim, né? Faço até mais assim. Faço a luz. Então, pessoal, está aqui o desenho. Claro, cara, que, pô, esse desenho aqui é um desenho... Que não é a ideia, né? Fazer nada real, tá? Mas faz de conta que é um gato aqui. E a gente vai cortar aqui. Então, pessoal, agora vamos colocar aqui a lâmina de serra na nossa ferramenta, né? A lâmina da Tico Tico na nossa ferramenta. E ela é uma ferramenta bem prática, pessoal. Ela tem aqui um dispositivo que basta você levantar ele para você poder conseguir encaixar a tua lâmina, tá? E aqui você fazendo assim, ó, ela sobe para facilitar esse encaixe, tá? Estou enxergando aqui. Já encaixou, tá? Apertou, soltou, ela já encaixou. Aí a gente sobe aqui. Ela tem outros acessórios, tá, pessoal? Ela tem esse acessório aqui, que é para te ajudar na... Na limitação, né? Para você poder conseguir cortar nos quadros. Faz de conta. Eu quero cortar só esse pedaço. Eu quero cortar para cá. Eu boto aqui a medida. Tem até as medidas já aqui na própria régua. Aperta aqui e você consegue cortar sem fugir dos quadros, tá? Então tem essa guia aqui. É uma guia, né? Tem essa guia. Tem esse coletor aqui, pessoal. Que é um coletor de pó, tá? Você coloca ele aqui assim. Encaixa ele. E bota o aspirador de pó aqui. Ela coleta pó. E uma outra coisa que é bem legal também, pessoal. É essa outra guia aqui, tá? Tem essa guia aqui que é para a lateral. E tem essa guia aqui que é para a lâmina. Como vocês podem ver a linha aqui, né? Ela é a guia para a lâmina. Você encaixa ela aqui, ó. Consegue encaixar ela aqui tranquilamente. Como vocês podem ver. Então você vai olhando por aqui e vai cortando. Vamos lá. Vamos, aqui está o desenho. Vamos ver. Vamos começar a cortar aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Outra última coisa aqui que eu esqueci de falar. Ela tem a trava de segurança, tá? Para poder ligar tem que apertar a trava de segurança. Então, estava direto? Vamos agora colocar a bateria, tá? A mesma bateria que a gente usa para uma ferramenta, usa para todas. Encaixou a bateria. Vamos lá. Aqui tem uma trava de segurança, tá, pessoal? Para você poder ligar. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Quero agradecer aqui a Enio por mais esse presente aqui Que só vai enriquecer a La Roque Revestimentos Espero que o vídeo tenha ajudado a você Aqui embaixo na descrição vai ter o link da Enio Para você ver esse produto, entre outros E muito obrigado aí Ancora, muito obrigado Enio E muito obrigado a você E muito obrigado a você que deixou aí o like O like e o teu comentário, isso ajuda aí o nosso canal Um abraço para você que como eu, é louco por drywall Obrigado 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 Obrigado.